Não sabe, milhões de seres humanos não sabem, é que nós temos um biógrafo implacável dentro de nós que todos os dias está definindo quem você é, se você é impulsivo, você não é impulsivo, porque teu eu quer você é impulsivo, você reage pelo fenômeno, bateu, levou, você é intolerante às contrariedades porque você biografou tantas vezes a reatividade que você espontaneamente, mesmo não querendo, expressa impulsividade e as pessoas impulsivas, às vezes são muito inteligentes, mas causam um desastre nas relações interpessoais porque não tem autocontrole, tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu sou uma pessoa muito honesta tudo que vem na minha mente eu falo, sou transparente, claro, você é desequilibrado pessoas assim machucam demais quem está ao seu redor, as pessoas mais íntimas esse tipo de transparência na verdade revela um descontrole atroz do eu como gestor da emoção do eu como gestor da mente humana e nós não sabíamos disso porque não havíamos mais uma vez estudado essa complexa área uma pessoa que tem autocontrole não reage pelo fenômeno bateu, levou, bateu, levou é ótimo para a física peço para as relações humanas uma pessoa madura, ela tem compromisso com o silêncio quem não é fiel, a sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo mas não é qualquer tipo de silêncio o silêncio intimidante, o silêncio subserviente mas o silêncio proativo, onde eu me calo por fora e eu grito por dentro quem me ofendeu, por que me ofendeu, em que circunstâncias me ofendeu devo eu ser escravo do meu ofensor ou minha paz vale ouro, o resto é insignificante insignificante